O Grêmio procurou Keno e o Atlético Mineiro deu a resposta. Por que o tricolor demora tanto para contratar? As explicações agora, aqui no A Dupla. Fala galera, tudo certo? Eu prometi que voltaria depois do ouro olímpico e aqui estamos nós, ouro nas Olimpíadas no futebol masculino. E lá, Grêmio representado, né? Não vamos esquecer, o Grêmio estava representado por Matheus Henrique e por Breno. Não foram titulares, diferente da participação do Luan nas últimas Olimpíadas, mas foram jogadores importantes para o contexto, ganharam a medalha deles, estão lá na história. O Grêmio parabenizou, importante para o clube, valorização também para os atletas. Se bem que o Matheus Henrique já está vendido para Sassuolo, né? Mas de qualquer forma, legal para os dois, parabéns pela conquista. Vamos falar de mercado? Vamos falar de mercado? Então já deixa o like e comenta no vídeo, eu vou querer saber a opinião de vocês sobre essas informações, tá? Grêmio procurou Keno. Informação dada pelo GE. Lucas Bubbles e Eduardo Moura trouxeram a informação no final da sexta-feira de que o Grêmio fez contato com o Atlético Mineiro e proposta oficial para contar com o Keno. Jogador de 30 para 31 anos, o Keno fez história com o Palmeiras, é um grande jogador, voltou ao futebol brasileiro, mas não é um titular absoluto no Atlético Mineiro. Pelo contrário, se olharmos os números aí do Keno, ele não completou sete jogos, ou seja, ele poderia fazer uma transferência para Porto Alegre, por exemplo, e disputar o Campeonato Brasileiro pelo Tricolor ainda. Mas o Galo recusou as ofertas do Grêmio. O Grêmio chegou a um limite de 3 milhões de dólares para ter o Keno em 2021, mas o Atlético disse não. 3 milhões de dólares é quase 16 milhões de reais. O Grêmio estava disposto a investir por um atacante de velocidade, por um atacante que, convenhamos, casa com as características que o doutor Marcos Herrmann, vice de futebol do Grêmio, falou na reunião do Conselho de Administração. Nós comentamos isso no Diário do Grêmio da última sexta-feira. Marcos Herrmann prometeu ao Conselho um jogador de nível para o futebol brasileiro, ou seja, um jogador bom, um jogador que faça diferença no futebol brasileiro. E o Keno, convenhamos, é isso aí. Mas a proposta de 3 milhões de dólares que o Grêmio fez foi recusada. Na manhã deste sábado, eu conversei com o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Galo, ex-diretor executivo do Internacional, também já trabalhou no Grêmio, é uma pessoa bastante conhecida a nós. E o Rodrigo Caetano, ele me justificou o porquê o Atlético não vai negociar o Keno. Ele confirma o contato, mas ele também diz, olha, não tem porquê, nenhuma chance do Galo liberar o Keno nesse momento. Aí alega o Rodrigo Caetano, e eu acho que vocês vão concordar com ele. Se fosse o caso do Grêmio, tenho certeza que concordariam. O Galo está em todas as competições e precisa de elenco, precisa de grupo. O Galo fez investimentos para ter qualidade em quantidade, justamente porque quer brigar em várias frentes. E aí o Keno é uma peça importante para o grupo de jogadores, para uma eventual substituição, para uma eventual preservação, estratégia de jogo e tudo mais. Rodrigo Caetano ainda me alegou que o Galo fez um investimento forte para ter o jogador. Só que aí eu vou contar para vocês. Aí, claro, o Galo fez um investimento. O Galo comprou o Keno na temporada passada por 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 de dólares, tá? Ou seja, pagou mais de 11 milhões de reais pelo jogador. Só que como a proposta do Grêmio foi de 3 milhões de dólares, o Galo até lucraria. Mas dinheiro não é problema para o Galo. O Galo não está pensando no dinheiro. É só ver as contratações que eles estão fazendo aí nos últimos tempos. O Galo quer ter time e quer ter grupo forte. Então, quando o Grêmio chegou com grana lá, o Galo disse, não, o Keno vai ficar aqui, o Keno vai ser importante para nós de outras formas. Mas, ao menos, para o torcedor do Grêmio, que quiser analisar pelo copo meio cheio, esse é um perfil que serve. Um atacante de nome, um atacante de força, de velocidade, que de fato chegaria para ser titular em Porto Alegre. E é também um movimento que, pelo menos, é condizente com a promessa do vice de futebol ao conselho de administração. Um jogador de conceito. Um jogador que, de fato, faria a diferença. É o perfil que o Grêmio está procurando. Lembrando que o Grêmio procura um volante, área a área, um meia de criatividade e também um atacante de velocidade. São os objetivos do Grêmio nesta janela. Mas por que demora tanto, Dávila? Muita gente no Twitter, no meu Instagram, me mandam perguntas. Mas por que o Grêmio está demorando? Por que? Por que, Dávila? Só o Grêmio demora? Só o Grêmio se arrasta na janela? E eu fui atrás de algumas respostas durante a semana, mas foi só na sexta-feira que me apresentaram um argumento que é extremamente válido, pelo menos eu achei, e eu vou colocar aqui para vocês. Nos últimos 20 meses, ou seja, de janeiro de 2020 até agosto de 2021, o Grêmio já realizou seis rescisões contratuais. Seis rescisões contratuais. E por quê? Porque errou na hora de contratar. O Grêmio rescindiu. Vamos lembrar aqui. Diego Tardelli, André, Thiago Neves, Vanderlei, David Brás e, por último, rescindiu também com Paulo Vítor. Esse número de seis, ele pode aumentar para oito. Como? Vítor Ferraz e Everton Cardoso. O Grêmio, inclusive, já tentou iniciar uma discussão, um acordo de rescisão com ambos os atletas, com o Ferraz e com o Cardoso. Mas não conseguiu chegar a um consenso, não conseguiu chegar a um ponto que fosse do agrado também dos jogadores, por isso, não evoluiu. Nas seis rescisões que o Grêmio fez nos últimos 20 meses, o Grêmio gastou mais de 21 milhões e meio de reais. O que dá para comprar com 21 milhões e meio de reais? Daria para comprar o que, não? Isso sobraria. O que dá para comprar com 21 milhões e meio de reais? Que jogador daria para se investir com 21 milhões e meio de reais? Então, o Grêmio está ciente disso. Errou e errou demais. E essa é uma autocrítica que o clube faz. Errou no momento de contratar. E eu digo que foram mais de 21 milhões e meio de reais porque eu não tenho o valor exato da rescisão do David Brás. Então, em Paulo Vítor, Vanderlei, Thiago Neves, André e Diego Tardelli, o Grêmio gastou 21 milhões e meio. Mas o David Brás vai subir automaticamente. É muito dinheiro. O Grêmio quer ser assertivo. Palavra que Marcos Herrmann tem utilizado bastante. Por isso, está avaliando o mercado com calma, pensando muito bem os próximos passos, não está acelerando e vai contratar quando tiver certeza para que no futuro não tenha que gastar para mandar o jogador embora. É o pensamento do Grêmio. Está certo? Vocês concordam? O Grêmio tem pensado, o Grêmio admite que errou no passado e não quer repetir esses erros. Você aí está nos ajudando a crescer. Estamos na nossa primeira semana de vida no A Dupla. E chegamos à marca de 15 mil seguidores. Muito obrigado pelo apoio. Você que não se inscreveu, te inscreve no canal. O A Dupla é de graça, não paga nada. Só clica ali, se inscrever, ativa o sininho, ativa as notificações, você não vai perder nenhum vídeo e nenhuma informação sobre a Dupla Grenal. Taigor Jank e eu estamos aqui de plantão para trazer os detalhes do dia a dia do Grêmio, do dia a dia do Internacional. Você que gosta de bastidor, então, deixa o like e comenta. Por falar em comentar, e aí? Quem é que vocês contratariam? Serve a explicação do motivo da demora? Que não é uma boa? Comenta aí, compartilha o vídeo. A gente se vê. E até a próxima. Nós somos a Dupla e nós contamos com vocês.